Milhares de pessoas se reuniram para assistir o sermão semanal do pontífice no Vaticano. Ele pediu o maior esforço conjunto da comunidade internacional para ajudar as pessoas afetadas pela epidemia do ebola e disse que é necessário trabalhar muito mais para erradicar a doença. Segundo o Papa Francisco, o ebola tem afetado principalmente as pessoas mais desfavorecidas. Ele pediu para os fiéis rezarem pelos doentes e pelos médicos, enfermeiras e voluntários que se dedicam para combater a epidemia. O pontífice disse ainda que essas pessoas estão agindo de maneira heroica. O ebola já matou quase 5 mil pessoas em todo o mundo. A maioria dos casos está concentrada na África Ocidental. Esse médico da Liberia afirma que o ebola não prejudica apenas a saúde dos doentes, mas também a economia e o modo de vida das pessoas. Ele diz que a primeira medida a ser tomada é separar os infectados do resto da comunidade, mas isso exige muitos equipamentos e trabalho em conjunto. Ainda assim, o isolamento dos pacientes mostrou ser eficiente, principalmente na Nigéria e no Senegal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os dois países são os primeiros a se livrar do vírus ebola desde que a epidemia começou em março deste ano.